Bom dia, tem algumas informações que eu gostaria de passar para vocês que é o seguinte Quando eu comecei a fazer o mini trike elétrico, imaginei deixar ele bem baixinho do chão para que se ocorresse qualquer coisa, eu estaria praticamente com os pés no chão para não ter uma altura entre eu e o chão porque eu sabia que ia acontecer incidentes, tudo que é novo acontece incidentes nesse caso aqui, eu cheguei com uma bateria muito fraca, o motor não tinha força e a asa bateu em um monte de terra que tinha do lado a asa entrou em giro jogando o carrinho no chão então como eu já caí algumas vezes, parece que umas 3, 4 vezes eu já quebrei então eu fui pensando também em fazer ele de tal forma que ele suportasse meu peso o pouso, as decolagens sem problema, mas que se batesse ele praticamente ia desmanchar e foi isso que aconteceu todas as vezes ele desmancha e não me acontece nada, não arranho nenhum cabelo porque nesse caso aí, se eu tivesse mais alto, como o pessoal fala se você tivesse caído de mais alto, teria se machucado se eu tivesse 20 metros mais alto, eu teria recuperado o voo teria dado o tempo de recuperar na hora que eu piquei, nesses 20 metros, ela teria voltado a voar e eu sairia sem bater então na verdade, quando eu penso num tombo ele vem com o peso dele, que é pouco, bate no chão desmancha, e aí eu já estou praticamente no chão aí não me acontece nada onde eu deixei mais estrutura? onde está o pack de bateria? a parte do motor e da redução são leves, são muito leves o quilo tudo lá pesa uns 3 quilos 4 quilos no máximo então é leve o que é mais pesado é o que? a bateria então a bateria eu deixei ela na parte da junção mastro com quilha, com as laterais, as logarinas laterais deixei as baterias ali e fiz uma sustentação bem forte para ela elas nem se mexeram do lugar nesse acontecido nos outros também, quando eu estava com as outras baterias elas não se mexiam não chegaram a sair do lugar então eu acho isso aí também que foi bastante importante nesse caso desse incidente e será se acontecer mais algum que eu não sei mas eu vou permanecer com essa filosofia de deixar o carrinho frágil e baixo para que que essa distância do chão seja pequena eu achei isso aí bastante importante e eu quero repassar para vocês tá bom? um grande abraço bom dia e aí Ah!